Mulher grávida e homens são baleados em praça do interior do estado. Reportagem do Vinícius Mecenas. Bota na tela. O caso aconteceu no centro de Itabaiana, no Agreste Sergipano. Uma mulher grávida e um homem de 27 anos foram atingidos por tiros de arma de fogo, disparados por um motociclista que passava pelo local. As vítimas chegaram a ser socorridas e levadas para uma unidade hospitalar e passam bem. Já o autor dos disparos ainda não foi encontrado. Inclusiva do Marcos Couto. O telespectador se manifestando, mandando mensagem, dizendo, olha, vocês realmente devem fazer isso, devem trazer à tona porque nós temos muitos casos policiais esquecidos dentro do nosso estado. Claudio, sem dúvida, e precisa-se mais do que nunca esclarecer os fatos, né? Precisa-se buscar a justiça. E o primeiro passo para se buscar a justiça, Claudio, são as apurações dos casos. Ver a responsabilidade, o exame técnico que tem que ser realizado nas pessoas, o exame no local, que muitas das vezes se necessita de DNA, né? Mas precisamos, mais do que nunca, caminharmos para a busca da justiça. Volto a dizer, esses casos são emblemáticos, precisam ser trazidos para a sociedade e, mais do que nunca, as vítimas precisam ter o espaço para cobrar das autoridades a solução em definitivo. A família fica em casa, né, comandante, completamente desolada, né? Sem ter a quem recorrer, não tem. Vai esperar de quem? E volto a dizer, Claudio, a justiça é a obrigação do Estado.